Dizer para você que cabe ao cidadão, ao eleitor, escolher, eu coloquei meu nome à disposição, e esse jovem pode me escolher ou não, mas deixa o cidadão goiano fazer o escolher, mas eu não vou trabalhar numa área que eu não tenha conhecimento. E dizer para esse jovem, que eu me preparei muito para ser prefeito, não sou um aventureiro, e dizer para ele que o candidato dele, Marconi Perillo, o que era quando começou em 98, qual a profissão que ele tinha? Dizer que o delegado Valdir já tem algumas especialidades, além de ser o delegado que mais prendeu bandidos, em Goiás, nos últimos 16 anos, isso são números, fui professor, auditor fiscal, fui empresário, e nós vamos modernizar Goiânia na área do turismo. O senhor pediu voto para o Marconi também, que não pode nem falar mal do ouvinte. Eu não estou falando mal de ninguém, não, eu acho que é um direito de escolha, vamos deixar que o cidadão, cada um defende aquilo que gosta, né? A Cléber Ferreira, vai. Só um minutinho, eu vou ter um tempo depois, ao final, para... Não, não. Ah, então deixa eu aproveitar, eu quero pedir voto aos candidatos a vereador do PR, do PMN, votem no 22, votem por favor no delegado Valdir, se vocês querem renovação, se vocês querem acabar com as velhas políticas, com as negociatas, se vocês querem alguém que vai renovar essa prefeitura, vai fazer ela funcionar 24 horas, nós vamos criar a prefeitura 24 horas, com funcionamento 24 horas, se vocês querem mudança nessa cidade, escolha alguém diferenciado, deem oportunidade, alguém novo. Delegado Valdir, é a novidade, sem rabo preso com ninguém, é a novidade nessa eleição.